Eu não acredito que você tá fazendo aquele arroz. Já tá pronto, ó. Olha, você ainda tá fumacinha, ó. Gente, eu comi um arroz. Esse arroz aqui é quase igual aquele. Então, é isso que eu ia falar. Bela, como é que chama? Baião de dois. Baião de dois? Baião de dois. Vai carne seca. E a Bela tá na Heineken zero. A mãe tá ondo dos dois sentidos. Tomando uma gelada e, ó, ongo ao cuidar dele. E eu vou tomar o quê? O quê? Não tem capirinho, eu vou de, ó. Vinho! Meu Deus do céu. Faz esse lanchinho aqui com linguiça. Legal, o vinagrete tá pronto? Tem que mexer, eu não mexi ainda. Tem que mexer o vinagrete aqui, ó. Tá bom, já mexi aqui, ó. Aí você vem aqui, Guilherme, ó. Olha aqui, ó. Olha o detalhe do prato, ó. Guilherme, isso, isso aqui. Tô olhando, você tem uma classe, pai. Filha, eu fui criado em Itália, né? Itália. Aí você coloca um pão assim com o outro, aí você dá uma olhadinha, manda ele abrir a boca, abre a boca, abre a boca e, ó. Você chape nele. Chape nele. Deixa eu falar, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, galera, esse arroz aqui, como é que chama, Bela, o lugar que a gente comeu? Barnabé. É um bar... Olha o vinho inteiro, meu Deus do céu. Vai aguentar hoje, hein, Guilherme? Eu nem coloquei na taça. Vai aguentar. Eu acho que no copo cabe mais, então eu coloquei no copo. Galera, aí a gente foi no Barnabé. É um bar aqui em Ribeirão Preto e eu experimentei o arroz Baião de Dois, né, Bela? É assim, é um dos melhores arroz que eu já comi na minha vida. É muito bom. E hoje, ela tá no vinho. Ela tá chique também no vinho, não é? Tá no vinho, ó lá, ó. Que chique. Antes era caipirinha, agora ela tá no vinho. Agora eu tô no vinho. Ah, domingo pode, né, Guilherme? Domingo pode. Domingo é domingo. Caiu um negócio aqui, né? Baião de Dois, ele vai bacon, vai carne seca, entendeu? Aham. Bacalabresa é um arroz top, baião de Dois. E eu fiz ele experimentar porque ele não gosta de carne seca, né? Aham. Ah lá, ele não gosta de carne seca. Falei, pai, por mim, experimenta. Ele tchope nele.